Para concluir esse caminho prático de usar o XQuery e XPath com o PubCAM e o DRONE, nesse vídeo eu vou mostrar como usar notebooks em Jupyter, para usar o Python junto com o XML para fazer acesso aos dados e trabalhar com esses dados. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Especificamente esse vídeo é o último de uma sequência de vídeos em que eu falo sobre XQuery, XPath e coisas afim. E eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Então, esse vídeo, ele tem aqui nos vídeos anteriores, eu mostrei que no Lab2Learn eu tinha esse laboratório que eu acessava o PubCAM e o DRONE, que são duas, o PubCAM são dados sobre elementos químicos e o DRONE é sobre drogas, né? E a gente viu como fazer a XQuery, tanto para acessar um, para acessar o outro e para combinar os dois. Agora, eu quero mostrar mais um exemplo, assim, complementar para fechar, que é um exemplo em que eu uso o Jupyter. Então, se você entrar nesse diretório aqui especificamente, Lab2LearnData, PubCAM, é onde estão os dados do PubCAM. Mais especificamente, são dados que eu uso para as outras aplicações. E aqui também eu coloquei um notebook. Por que eu coloquei aqui? Porque esse notebook vai gerar um conjunto de dados interessantes que depois eu posso usar com o XQuery para fazer análise, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona isso. Bom, vocês devem se lembrar no vídeo anterior que eu mostrei que tem uma chamada que eu faço no PubCAM, que é uma chamada, né? Eu mostrei isso no vídeo anterior, eu recomendo esse vídeo anterior, onde eu listo os elementos que estão disponíveis que tem um XEB associado a eles, tá vendo? Você tem lá os vários componentes e o XEB associado a eles, que é aquele código. E eu usei isso para fazer a integração entre o PubCAM e o DRONE, né? Aí você pode chegar para mim e falar assim, legal, André, você tem aqui uma lista de códigos, né? E aí você usou esses códigos para integrar o DRONE com o PubCAM, né? Mas você só... Aqui do lado do PubCAM você só tem o código. Para cada um desses caras você não tem o detalhamento, a descrição. E você tem razão. E aí eu me coloquei o seguinte desafio. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar cada um desses códigos, eu vou lá no PubCAM, puxo a respectiva ficha, na verdade os nomes, os sinônimos, né? Que é o que me interessa e trago para um arquivo. Então, esse tipo de trabalho, ele não dá para fazer com XQuery puro, porque eles são várias chamadas de serviço que eu vou fazer no PubCAM. Então, para isso, eu tenho esse notebook aqui, que eu criei, né? Que é um notebook que está aonde? Está aqui dentro, né? Você vai conseguir abrir ele aqui no diretório data. E ele tem duas coisas interessantes. Eu, na verdade, isso aqui dá para continuar a dar uma aula que eu mostrei para vocês, como usar o Python para acessar APIs em XML, certo? Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo. Aqui tem uma URI do PubCAM. Essa é uma URI específica, só para testar. Eu peguei um componente, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico, que vocês viram em vídeo passado, que é 244. E ele tem um serviço interessante, que ele chama de Fast Substructure, que é o seguinte. Esse Fast Substructure, ele vai pegar e procurar em todos os componentes coisas que tenham a aspirina, ou o componente da aspirina dentro dele. E vai me retornar todos eles, certo? Bom, então, aqui eu só estou fazendo o exercício simples de fazer uma chamada de serviço REST para o PubCAM, recuperar os resultados no Python. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa forma de recuperar os resultados eu mostro em um vídeo específico, né? Então, aqui nessa linha, eu, na verdade, faço a chamada do serviço, e nessa linha eu vou fazer um parsing do XML. Ele vai gerar uma árvore, e aqui eu estou pegando a raiz da árvore. Então, se eu fizesse essa chamada diretamente lá, desse Fast, o que você teria, na verdade? Vamos fazer a chamada aqui, né? Eu estou chamando diretamente lá. Então, ele vai me retornar o CID de todos os componentes que são equivalentes, tem uma substrutura equivalente ao do PubCAM, certo? Legal. Então, uma vez que você fez isso aqui, que você viu esses componentes, né? Eu quero agora usar o Python para listar esses caras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei a raiz, que é esse identifier list, e eu vou correr cada um desses CIDs aqui, no Python, né? E vou mostrar o conteúdo textual. Então, eu fiz esse for aqui, child, eu peguei cada filho, e para não encher a tela, né? Eu só, eu, eu, eu... Está bem tosco isso aqui, tá? Porque eu deveria parar quando chegasse nos 20. Mas é que eu quis fazer um negócio muito simples, rápido, assim, né? Eu vou contando quantos tem, e aqui eu, eu... Se for menor que 20, eu mostro na tela. Então, eu mostrei os primeiros 20 registros aqui, que estão de lá. Então, vocês viram como é que eu consigo usar o Python para ler o resultado de uma chamada de serviço, e usar esse resultado da chamada de serviço. Agora, eu quero fazer um negócio mais sofisticado ainda. É, eu tenho essa outra chamada aqui em cima, tá? É uma chamada que eu deixei comentada, porque eu fiz uma cópia do arquivo local. É porque essa chamada, ela demora de responder, tá? Então, eu fiz uma cópia local aqui, ó, do arquivo, na cópia de baixo. Mas é essa chamada que eu mostrei aqui, em que ele está listando todos os componentes que ele tem na referência cruzada com o Shebe. Lembra que eu usei para cruzar com o drone. E agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar cada cara desse, e eu quero pegar os sinônimos dele aqui, localmente, no PubChain. Então, para cada um, eu vou fazer uma chamada de serviço para o PubChain, e vou pegar os dados dele. É, bom, aí, eu fiz a mesma coisa, né? Aqui, eu fiz a chamada do serviço. Aqui, eu fiz o parsing da árvore XML e peguei a raiz. Agora, eu vou gerar a saída num arquivo de saída. Então, eu abri um arquivo de saída para gravação aqui, tá certo? Aí, eu gravei. O que eu quero fazer, na verdade? Eu vou pegar vários XML que vieram de lá, e vou concatenando eles. Só que todo arquivo XML tem que ter uma única raiz. Então, o que eu fiz? Eu gerei essa única raiz aqui, tá certo? Primeiro, eu gravei ela. Depois, eu percorri o arquivo. Note que eu fiz uma interação pelo SID. Então, eu fiz uma interação por esse careta aqui, ó. Eu fui interando pelos SIDs, certo? Aí, para cada SID, aqui também eu limitei para 20, porque senão o negócio demora tempo demais, tá certo? Eu só peguei os primeiros 20, porque tem um monte, ó. Ele mostra que tem 115 mil registros. Então, isso ia gerar uma demanda muito grande. Então, eu peguei só os primeiros 20, tá? Aí, os primeiros 20, o que eu fiz? Eu peguei o texto, e eu concatenei numa chamada do PubChem, que eu já mostrei em vídeos anteriores, onde eu pego os sinônimos. Tá vendo? Essa chamada, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu coloco a chamada, coloco o ID, por exemplo, da aspirina. Não, não é esse, não. É aqui, ó. Eu coloco o ID do que eu quero, os sinônimos, eu já tinha mostrado, ele retorna os sinônimos para mim, não é? Eu tinha mostrado isso num vídeo anterior. Então, a ideia aqui, agora, é que eu vou percorrer esses caras, eu concatenei o registro que eu peguei de lá, e vou chamando. Então, eu vou chamando um por um. Aí, o que eu faço? Eu leio, eu faço a requisição do serviço, aí, eu pego, transformo o XML numa string, e aí, eu vou fazer dois movimentos. A primeira, eu tenho que tirar esse cabeçalho, porque esse cabeçalho do XML, ele se repete em todos eles, só que eles, na verdade, ele não tem que ter repetido em todos eles, ele tem que ter só um. Então, eu arranco, eu uso um replace para arrancar esse cabeçalho. Além disso, tem uma pegadinha que eu tinha mostrado para vocês, que o... O Zorba, ele tem um problema com o... quando se aponta para os esquemas. Então, eu fiz essa expressão regular, só para nesse information list aqui em cima, que ele retorna, tá vendo? Ele tem um information list. Eu tiro essa chamada dos esquemas aqui, porque isso aqui dá problema no Zorba. Então, tem essa expressãozinha regular aqui, que tira os esquemas, tá? E aí, eu gravo, eu vou gravando. Gravei tudo, eu gravo um tag de fim e pronto. E aí, dou um close e mostro os registros. Então, ele vai gerar um arquivo assim, olha que legal. Essa é a raiz, PC dataset que eu gerei. E aí, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, tá vendo? Não é legal isso? Então, eu tenho agora a descrição de cada um deles. Então, o que eu fiz? Eu fiz várias chamadas no PubChem e combinei isso num único arquivo XML. O que isso vai te dar como importância? Esse arquivo XML, você pode disponibilizar ele online e pode usar o XQuery para fazer combinações, por exemplo, pegar nomes de um, pegar nomes do outro e combinar. Você pode usar para fazer esse tipo de tarefa junto com os dois. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo.